No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre três pedras, o granito, o quarzo e o mármore. Quero começar esse vídeo pedindo desculpas pela iluminação, eu sei que não tá legal, mas já é noite aqui e como eu estou há duas semanas sem conseguir postar aqui no canal, eu quis muito gravar um vídeo pra vocês, mesmo que meu último horário tenha sido bem tarde, fiz questão de gravar, então espero que vocês compreendam aqui a parte da iluminação. Hoje eu vou falar sobre um tema com vocês que eu queria abordar faz muito tempo, porque é uma dúvida recorrente em vários clientes que chegam aqui no escritório, que é quais são as diferenças entre os três tipos de pedra que a gente mais ouve falar, que é o granito, o mármore e o quarzo. E qual delas é a melhor opção pra gente escolher? Vou começar falando um pouquinho pra vocês sobre as características de cada uma delas, tá? Com relação à resistência, o mármore é a pedra menos resistente que a gente tem hoje, tá? Porque ela é uma pedra porosa, então ela é uma pedra recomendada pra áreas de banheiro e não é recomendada para áreas de cozinha, tá? Quem já viu o meu vídeo aqui sobre o túnel escritório sabe que eu tenho o mármore na minha copinha aqui do escritório, mas eu inclusive comentei num vídeo que eu gravei sobre o escritório aqui que o mármore é uma peça que é delicada quando você manuseia café, vinho, esse tipo de coisa, tá? Então se você optar por ter o mármore numa copa, numa área que você vai manusear alimentos de cor mais escura, saiba que você vai ter que ter cuidado o tempo inteiro e que o risco dele manchar é alto. A segunda pedra mais resistente que a gente tem hoje disponível é o granito. O granito é menos poroso do que o mármore, então ele vai ter uma chance muito menor de manchar. E como ele tem essas marquinhas, essas mantinhas mais juntinhas, mesmo que ele manche em algum trecho, a chance de você conseguir visualizar é muito menor, principalmente quando a gente fala de um granito preto, por exemplo, tá? E a terceira pedra que a gente tem hoje que é muito falada é o quartzo. Essa amostra em específico é o quartzo estelar, que eu já mostrei pra vocês que a gente usou essa pedra lá no Apebri. O quartzo é composto por microcristais que se assemelham a um vidro. Pra quem quer uma bancada que tem baixas chances de riscar, baixas chances de manchar, o quartzo é realmente a opção ideal, tá? Por que eu tô falando baixas chances? Eu sou muito transparente com os clientes quando eles chegam aqui no escritório e eu costumo dizer que, a meu ver, não existe nada na vida que nunca tenha manutenção, que nunca quebre, que nunca risque, que nunca manche. Eu acho impossível a gente afirmar isso, principalmente dentro de uma casa, né? Que é um lugar que a gente vai usar todo dia, que várias pessoas diferentes vão usar, que várias pessoas diferentes vão fazer a limpeza da casa. A gente vai usar produtos diferentes, né? Nessa limpeza. Então, realmente, essa coisa de que nunca vai manchar é algo que eu nunca prometo pros clientes, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês, que é o que eu digo pros meus clientes aqui no escritório é, Se a gente quer uma bancada que tem o menor risco de riscar ou manchar, a gente vai escolher o quartzo, tá? A nossa decisão vai ser sempre essa. O que a gente tem que fazer no nosso dia a dia pra garantir a estrutura dessas peças, né? Pra garantir a durabilidade delas. Ter o cuidado correto. Então, o mármore e o granito são pedras que exigem impermeabilização a cada seis meses, tá? Se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo só sobre impermeabilização. Tô super precisando impermeabilizar a minha lá em casa. Então, quem quiser me escreve aqui embaixo que, de repente, eu posso gravar um vídeo mostrando a impermeabilização das minhas pedras lá de casa. O quartzo já não é necessário fazer a impermeabilização porque ele é uma superfície que, por si só, já não é porosa, né? Então, a impermeabilização praticamente não tem tanto efeito nele. Ainda assim, se quiser impermeabilizar, a gente impermeabiliza, né? Toma todos os cuidados necessários. Mas não é necessário, não é fundamental fazer a impermeabilização no quartzo. Outra coisa super importante. A manutenção, a limpeza da sua bancada. Toda e qualquer bancada de pedra, a gente só deve limpar com água e sabão neutro. Amantes do Veja, de outros produtinhos, né? Eu falo por mim, eu adoro passar um Veja em tudo. Mas não pode, né? Porque esse tipo de material acaba comprometendo a estrutura e a integridade das pedras, tá? Então, fazer a correta manutenção também é o que vai garantir que a sua pedra não manche, não risque, tenha ali todas as integridades dela. Por isso que eu nunca afirmo para o cliente que alguma coisa não vai riscar ou não vai manchar. Porque vai depender muito do uso que ele faz da casa, de como ele limpa, de como ele faz a manutenção daquilo, tá bom? Então, se vocês quiserem uma bancada branca para ter o menos medo possível, né? Aí vamos no quartzo. Eu tenho quartzo na ilha da bancada do meu apartamento até hoje. São três anos e nunca manchou. Outra coisa que eu acho super importante de avaliar antes de escolher qual é a pedra ideal para você, é qual é o resultado estético que você espera dessa pedra. Então, o quartzo, ele tem uma superfície mais lisa. Esse, em específico, é o quartzo branco estelar, que tem essas manchinhas que são brilhantes. Mas, eu vou pegar até uma amostrinha aqui para vocês, para vocês verem de outra cor. Pera aí. Olhem só, o quartzo a gente tem em todas essas cores, estão vendo? Então, tem nesse cinza, lisinho, tem no amarelo, lisinho, tem várias, várias cores de quartzo, tá vendo? Branco, bem liso, maravilhoso, essa outra corzinha também. Então, o quartzo tem uma variedade de cor muito grande. Você pode escolher essas peças que têm esses brilhos ou as peças que são lisas, de aspecto mais liso. Então, o quartzo é uma ótima opção para quem gosta de uma pedra mais contemporânea, uma pedra mais moderna, vamos falar assim, né? Que tem menos marcas, que tem uma variedade de cor maior e que vai ser uma pedra mais resistente. O mármore, ele tem esse aspecto mais manchadinho, mas ele tem, geralmente, uma base de cor mais uniforme, exatamente por ele ter uma granulometria menor, que é o que torna ele também poroso. Então, é uma via de mão dupla. Mas as manchas do mármore, geralmente, são mais espaçadas e mais delicadas. Enquanto as manchas do granito, geralmente, são manchas menores, né? Mais aglomeradas e de cores mais variadas, tá? Então, tem também esse aspecto do que você quer ver como resultado estético da sua bancada. Eu evito muito falar preços aqui no YouTube, porque o preço é algo que varia muito de acordo com a região da mão de obra que vai instalar sua pedra. Nas pedras também, tem diferentes tipos de marca. Então, por exemplo, o Quartstone é uma pedra que tem quartzo chinês e que tem o Silestone, que é uma marca líder no mercado. Então, também tem uma diferença de preço para isso, tá? Mas eu sei que vocês me pedem muito preços aqui, né? E eu acabo sempre respondendo que eu não posso falar o preço das obras, porque é uma informação confidencial de cada cliente. Então, eu vou aproveitar esse vídeo para dar para vocês alguns preços médios, tá? Médios de fornecedores de São Paulo Capital, tá bom? Para vocês terem uma ideia de qual é a diferença de um produto para o outro. Um Quartstone de marca chinesa, que é esse que eu tenho aqui comigo, ele vai custar, em média, R$ 1.300,00 o metro quadrado. Um mármore piguês, que é esse lindinho aqui, vai custar, em média, R$ 1.500,00 o metro quadrado. Ou seja, quando a gente compara o Quartstone com o mármore nobre, que a gente fala, a gente tem praticamente o mesmo preço. Mas se a gente comparar o Quartstone com o mármore branco Espírito Santo, por exemplo, o Espírito Santo já tem um valor bem mais baixo, menos da metade do preço, tá? O Quartstone da marca Silestone, ele já vai ali para um preço de R$ 2.500,00 ou R$ 3.000,00 por metro quadrado. E o granito branco Itaúnas, que é um granito que a gente usa muito, muito, muito nas nossas obras, porque ele tem um custo-benefício bem legal, ele já vai sair ali por média de uns R$ 800,00 por metro quadrado. Natália, e as bancadas de porcelanato? Gente, eu não gosto muito de recomendar as bancadas de porcelanato para áreas de cozinha, tá? Por quê? Porque o porcelanato, ele também tem uma fragilidade dele como material. Então, a verdade, infelizmente, é que não existe um material perfeito. Cada escolha vai ter um pró e um contra. E é isso que a gente faz aqui dentro do escritório. É entender quais são os prós e os contras de cada escolha, de acordo com cada cliente, para poder instruí-lo de qual é a melhor opção para ele. Então, existem clientes que a gente entra com granito, existem clientes que a gente entra com quartzo, e existem clientes que a gente entra com mármore, e dentro das escalas do mármore ainda, o que é ideal para esse cliente, tá? O que você precisa levar em consideração? A parte funcional, qual é o risco que você quer correr de manchar, de estragar, qual é o uso que você vai fazer dessa pedra. Dois, a parte estética, o que te agrada visualmente. E três, o quanto cabe no seu custo de obra. Então, a gente avalia todas essas questões. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu quero saber se vocês querem mais temas como esse. Eu tô doida pra fazer um vídeo sobre pedras brancas, qual escolher os prós e contras de cada uma, diferença entre o mármore branco Espírito Santo e o mármore branco Piguês, pra vocês conseguirem visualizar bem. Então, quem curtir esse tema, já me escreve aqui embaixo. A gente também pode falar sobre diferentes acabamentos de um mesmo granito, porque a gente tem granito polido, levigado, tem vários tipos de acabamentos também. Então, se vocês tiverem interesse, já me escrevam aqui também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi curtinho, mas foi com o intuito de esclarecer uma pergunta que é muito comum aqui no escritório, e trazer pra vocês essas informações, pra vocês poderem refletir sobre esses três pilares. Funcionalidade, estética e preço. E com base nesses três pilares, vocês poderem estabelecer qual é a escolha ideal pra vocês. Super obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Pode deixar sua dúvida aqui embaixo, que depois eu vou respondendo pra vocês. Não deixa de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui mais temas que vocês queiram ver sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!